Aves da raça canário de cor, popularmente conhecida como belga. Todas as 545 cores do canário de cor surgiram a partir de uma mutação genética feita do canário ancestral verde nevado. A ave é natural das ilhas canárias na Europa. O Joseline é um verdadeiro apaixonado pela raça. Ele cria as aves desde 2003. Por mês investe cerca de 500 reais para manter os 400 pássaros. O criador conta que no início da atividade as dificuldades foram grandes. A falta de conhecimento teve que ser vencida. No princípio a gente está muito na empolgação, acha bonitas as cores, mas não tem conhecimento técnico. E a partir do momento que a gente, depois de quebrar muita cabeça, a gente foi estudando, buscando conhecimento na capital, em outros lugares, na internet, comprando livros e a gente foi aprendendo. Com 10 anos de prática, ele coleciona títulos. Regionais ele tem 4. E o que ele mais se orgulha é o de campeão nacional, conquistado no ano passado com o pássaro Agatha Onyx prateado. E graças a Deus conseguimos fazer um campeão brasileiro no ano passado. E para esse ano a expectativa é de fazer mais um ou alguns. Estamos trabalhando para isso. Entre os 150 exemplares criados por seu Francisco, alguns são mais exóticos. Os canários de porte, como o frisado suíço e o glóster de tupete. O problema é que esses canários de porte, eles estão mudando, né? O grosso, por exemplo, está diminuindo. O máximo que tem que ter, tem 12,5. Nossos pássaros no Brasil estão muito grandes. É outro desafio você tentar ter um pássaro pequeno. Seu Francisco foi um dos associados da União de Criadores de Canário do Vale do Aço a participar de uma exposição que foi realizada em Patinga. Durante o evento, cerca de 650 aves participaram de competições que tornaram as aves aptas para disputas realizadas a nível nacional. Seu Francisco levou os prêmios de primeiro lugar na categoria dos pássaros como o vermelho intenso e o de campeão com a ave cobre intenso. O criador explica que os pássaros são delicados. Os vícios vão ficar em locais com pouca luz, longe das correntes de vento. É um canário que não pode tomar sol, né? Ele não pode ficar muito em claridade. E para julgamento ele tem que ter todo uniforme. A cor dele tem que ser uniforme, porque senão o juízo penaliza e ele cai da mesa. É um canário muito difícil. Então é esse desafio que faz a gente persistir na cor. A cor dele tem que ser uniforme, porque senão o juízo penaliza e o juízo penaliza e o juízo penaliza e o juízo penaliza e o juízo penaliza. A cor dele tem que ser uniforme, porque senão o juízo penaliza e o juízo penaliza e o juízo penaliza e o juízo penaliza.